Salve dia 20 de janeiro, salve São Sebastião do Rio de Janeiro, o meu Rio de Janeiro. É nas primeiras horas dos primeiros dias de janeiro, que Sobatiões e todos os guerreiros e guerreiras se reúnem pra energizar, me fazem voto pra que o novo ano seja mais maneiro, com muita saúde, mais algum dinheiro pra de quando em vez a gente festejar. Sebastião que não desiste nunca, pois é brasileiro, natural daqui do Rio de Janeiro, o seu astral é alto, é o Cristo Redentor. Sebastião que acredita em cruz, credo a ver Maria, é no dia 20, ouvinte todo dia, me livrou das flechas, me curou da dor, me curou da dor, me curou da dor. São Sebastiões, são Sebastiões demais, todos querendo paz, todos querendo paz. São Sebastiões, são Sebastiões demais, todos querendo luz, todos querendo paz. Tião livrado da escuridão, da escravidão do mundo e que a luz do amor remata lá no fundo e que o bom entendimento traga logo a igualdade, mas que seja inteira e não pela metade, pra que a gente viva num mundo legal. Sebastião que foi flechado, foi curado e a sua cura foi um grande amor, Irene, criatura, pediu, não resistiu e logo retornou. Mas o mar veio lutando em prol dos fracos e dos oprimidos, cada vez mais forte e mais aguerrido, pois o seu destino era morrer de amor. Era morrer de amor, era morrer de amor. São Sebastiões, são Sebastiões demais, todos querendo luz, todos querendo paz. São Sebastiões, são Sebastiões demais, todos querendo luz, todos querendo paz. São Sebastiões, são Sebastiões demais Todos querendo luz, todos querendo paz São Sebastiões, são Sebastiões demais Todos querendo luz, todos querendo paz Salve a cidade maravilhosa, salve o meu parceiro Rogê Cidade maravilhosa